É isso aí pessoal, segunda-feira 21 de março de 2016, Santos, Praia da Aparecida e aqui toda a Orla de Santos. Neste vídeo aqui rapidinho, só para mostrar para vocês um pouquinho de Santos, um pouquinho da paisagem e também o dia a dia de Santos, né? Olha só que legal, gente, aqui a presença pertinho do mar, ali temos um navio saindo do porto de Santos, felizmente, olha só, ele está levando containers, provavelmente exportando. Esse é um bom sinal, né? Ruim quando está entrando um navio cheio de containers, quer dizer que está havendo uma grande importação e ali no caso estamos exportando, né? Isso que é importante para a nossa balança comercial. Ali temos a Ilha das Palmas, também adiante ali a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande e enfim, uma segunda-feira, um dia de céu azul, olha só. Até anima, né? As pessoas a trabalhar ou logo cedo vir aqui e fazer as suas caminhadas, corridas, atividades esportivas, enfim, a praia é livre, né? Então as pessoas vêm e fazem suas corridas, caminhadas e atividades esportivas. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do dia a dia, da natureza, do que a gente encontra aqui nessa cidade, ali a Orla de Santos, a Ilha Porchat, já em São Vicente, ao centro da tela, em Orubuqueçava Santos, enfim. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.